Música Aqui no São João das Famílias de Santa Luzia sempre tem espaço para mais um. Estamos aqui com o Fernando, que está participando de mais um tradicional forró das famílias. E eu queria saber de você, o sentimento, o que esse momento representa e o que torna essa família diferente das outras. Qual a alegria hoje para você de participar desse momento? Rafa, é sempre uma alegria renovada voltar a Santa Luzia. O que eu não sei se vocês sabem, mas Santa Luzia foi a cidade que ensinou o mundo a dançar forró. O primeiro São João do planeta foi feito em Santa Luzia. Campina Grande, Caruaru, levam a fama, mas Santa Luzia foi onde teve o primeiro São João do planeta. E hoje completa 82 anos do São João de Santa Luzia. 16 anos do São João da nossa Barraca Escarião aqui. Eu sou um agregado da família, sou amigo, já é meu segundo ano aqui, venho com minha família, porque aqui nós encontramos abrigo, um São João tranquilo, calmo, com segurança, como vocês podem ver. As pessoas saem às calçadas, montam suas barracas, de forma que é sempre uma alegria renovada, Rafa. Está aqui prestigiando esse São João maravilhoso. É um São João de gente decente, São João de gente bem, com segurança e com tranquilidade. Ainda tenho disposição para após o esquenta ainda conseguir ir para a festa. Como é que você tem feito a preparação para hoje, para aguentar tanto forró, tanta animação? Com certeza, Rafa. O segredo é hidratar bem. Como médico que sou, então eu oriento todos os fulhões, assim que posso chamar, para se hidratar bem durante o dia, porque o calor castiga. E aí a noite é longa, a gente tem que estar bem hidratado, maneirar no álcool durante a parte do dia, para a noite poder curtir bem, com moderação sempre. E lembrando que se for pegar seu carro, esqueça a bebida, meu amigo. Entregue o carro para outra pessoa, que dá tudo certo no final. São João é só alegria de Santa Luzia.